Boa tarde pessoal investe mais uma vez na área trazendo então mais um dia do hamster colocar aqui para carregar não fiz todos os dias que ela tá bem corrido meus dias também mas hoje a gente vai conseguir fazer com vocês aí como diário as cartinhas são deixa eu puxar para o lado aqui cartinha são gamify tokens trade boots e margem 3x30 então vamos lá clicando aqui então na aba de mineração vamos conseguir primeiro gamify tokens provável que deva estar aqui na parte de marketing seria gamify tokens esse aqui ok aí temos a primeira lembrando que o combo das cartinhas dá um total de 5 milhões de moedinha ajuda bastante aqui do lado de novo agora vamos achar esse trading aqui em poucos e cadê aqui ó eu subi um level dele já vai aparecer conseguimos mais uma agora o margem de trade vezes 30 e teria esse daqui e aí já está fechamos os 5 milhões de tokens e tô precisando de moedinhas estamos agora com um total de 65 milhões eu vou acumular um pouco turma para chegar em 100 milhões então não sei talvez quem sabe se tiver aí bonequinho pado pode ser que ajude bastante mas lembrando que o líder board é pelo do próprio então pelos seus eu vou voltar aqui pelas moedinhas que você farma por hora essa parte aqui ó está em 656 mil quero acumular até chegar em 100 milhões quando chegar em 100 milhões que trocar o bonequinho aí eu vou gastar tudo e aí o foco vai ser no próximo no do bilhão acho que eu não não chego a tempo aí de sair o a droga ok vamos aqui colocar agora eu prefiro esse aqui que vem coloridinho eu toque três vezes aqui para mudar o avatar 123 o fundo aqui saiu de azul passou para ver vermelho aí já tá valendo palavra de hoje lembrando que as quatro horas muda é gamify pessoal do grupo já fez eu não fiz esse celular aqui ainda vamos lá 12 121 eu vou dar uma bugadinha às vezes a palavra mais grande fica mais complicado de fazer ó aqui bugou a tela mas formou o G 1 1 2 ó falhou 1 2 1 2 1 temos o G 1 2 falhou 2 1 2 1 temos o G 1 1 1 2 1 21 2 1 2 1 bugou agora cê que foi 1 216 2 1 1 2 é não tem o que fazer faltando 53 minutos muita gente deve estar tentando então por isso 1, 2 1, 2, 1 Temos um G Temos ou não temos? Me dê um G Aí se quebra o pino 1, 2 1, 2, 1 Tem que ter um G 1, 1, 2 Soltei 1, 2 1, 2 1 Olha, 1, 2 1 Oh Jesus, esconde de novo 1, 2 1, 2, 1 Temos um G Me dê o G Da mãe 1, 2 2, 1 Temos um G 1, 2 Temos um A 2 1, 2 Cara, tá bugando no M Droga 1, 2 1, 2 Não sei se é por estar gravando De repente por estar com o Android Cash ligado Aí ele tá gravando Vamos de novo 1, 2 1, 2 E 1 Temos um G 1, 2 Temos um A 1, 2 1, 2 Temos o M Temos o E 1 1 1, 2 Pontinho Vai, vai, vai Não falha, não falha Me ajuda Me ajuda Me dê um F Pontinho Pontinho 1, 2 1, 2 1 A palavra grande é mais difícil de ficar isso aí 1, 2 1, 2 1 Se o aplicativo trava Volta tudo no começo 1, 2 Ok 1, 2 1, 2 Temos o M Temos um E 1 1 1 1, 2 1 Travou aqui, ó Vai fazer o F Da mãe 1, 2 1, 2 1 1 2 Temos o A 2 1 A A 2 2 2 1 Temos um G 1 2 Ó, aí travou já Eu vou ter que tentar sem, pessoal Mas eu consegui no celular Ele não é difícil Pode estar travando De repente por estar o Android Cash ligado Ele está replicando ali na tela, né Vou tentar a última vez Vamos lá 1, 2 1, 2 1 Temos um G 1 1 2 Ok 1, 2 1 Falhou Última chance 1, 2 1, 2 1 Temos um G 1, 2 Temos o A E deu o A Vai, 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 vai 1 Olha, ele trava Travando essa parte aí Complicado 1, 2 E daí o tempo foi, né 1, 2 Me deu um M Me deu um E 1 1 1 1 2 1 Me deu F 1 E 1 Confia, operador Confia É GameFi É isso, né Ó, até pra vir o hamster aqui Pra me dar um milhão Travou Misericórdia, hein Vou te falar Clico três vezes aqui em cima de novo Pra voltar o combozinho Lembrando uma coisa Eu não tinha avisado vocês Sempre ligassem aqui, ó Clica em Bust Eu não vou usar agora Porque eu não usei tudo E gasta seis energias diárias O que acontece? Elas vão recarregar Deixa eu clicar aqui de novo na corretora Deixa eu mostrar pra vocês Você gastando toda A tua barrinha Consegue regenerar ela seis vezes ao dia Então, caso você não esteja com nenhum macro ativado Não esteja com Gold, nada Esteja manual Ajuda bastante, tá? Ó, note que até pra fazer isso aqui Tá bem travado Por estar faltando talvez ali uns 40 minutos Pro pessoal acabar Talvez os acessos estejam Insano no aplicativo Só deixa eu gastar aqui a Pg9000 Vou mostrar pra vocês ali como que recupera E a cada uma hora Você pode recuperar toda a energia Lembrando que são seis por dia Pra poder usar Então se você vai ficar online Segue e gaste tudo Ó, gastamos tudo Agora eu vou clicar aqui em Bush E vou usar uma Já usei uma Eu vou usar a segunda Tem cinco barras seis Ó, até aqui tá bugado Ele corta Não deu Deixa eu gastar o ratinho aqui de novo Vamos lá Bush Pua energia Vamos comprar aqui então Ó, note que recarregou E aqui embaixo Se eu ver agora Vai ter quatro barras seis Daqui a 60 minutos Ou seja, a cada uma hora Você pode fazer isso aí Pode fazer seis vezes ao dia Ajuda bastante, tá? Então é isso aí turma Se inscreva no canal Deixe seu like O Airdrop do piratinha Foi muito bom ontem O preço continuou subindo Também que deixei em stake Salvou o mês aí E estamos aí Na expectativa agora Do hamster Não podemos ficar de fora É free Então Você não tá gastando nada Além do seu tempo E é isso aí Até mais Nos vemos no nosso grupo Telegram Fui E um abraço Até o Telegram Tá bugando E um abraço